Últimamente tu Tornaste-te uma mulher insegura e bandida Pra mim já não tá escuro, é tua realidade e não te sintas ofendida Não falo mais mito, eu bem descobri que tu estás me a trair Mulher, mulher, vou ter que mandar pra tua cota Abre o mostrambo-se agora, não volta a bater a minha porta Porque você já não me importa, vou ter que mandar pra tua cota A rua mostrambo-se agora, eu bem descobri que tu estás me a trair Eu não sou a Ferrari, parecido a dormir, mas te olho Eu não sou a mentir, você só tá se enganar Eu não sou a Ferrari, parecido a dormir, mas te olho Parecido a dormir, mas te olho Você só tá se mentir Ai, eu não sou a mentir Parecido a dormir, é Moça maluca, você Não engana que eu descobri você Eu ligo, tu desliga Estás com as amigas Nos teus wigs Se estou a dormir, é Tu sais Se estou a te ouvir, é Tu não estás em casa Estás nos teus wigs Até um amigo black me disse Que vou te contar com os caras no quise A se entregar, se bebedar, se enganar Vou ter que mandar pra tua cota A rua mostrambo-se agora Eu bem descobri que tu estás me a trair Eu não sou a Ferrari, parecido a dormir, mas te olho Eu não sou a mentir Você só tá se enganar Eu não sou a Ferrari, parecido a dormir, mas te olho Parecido a dormir, mas te olho Você só tá se mentir Você só tá se mentir Mente Você tá se mentir Você tá se mentir Eu não sou a Ferrari, parecido a dormir, mas te olho Eu não sou a mentir Você só tá se enganar Eu não sou a Ferrari, parecido a dormir, mas te olho Parecido a dormir, mas te olho Você só tá se mentir Eu não sou a Ferrari, parecido a dormir, mas te olho Eu não sou a mentir Você só tá se enganar Eu não sou a Ferrari, parecido a dormir, mas te olho Parecido a dormir, mas te olho Você só tá se mentir Você só tá se mentir E aí